olá bem-vindos de volta para as efeitos para mais um demo review hoje vamos falar de fãs de um octa fãs para ser mais exato que é o mosquito fãs da fuma lançamento da fuma de 2021 octa fãs bem simples de operar né mas é mais um efeito dessa nova linha da fuma dessa reformulação que a empresa vem fazendo seus pedais e ó bem legal mas vamos ao mosquito fãs são três controles um switch e dois foot switches aqui nós temos volume tonalidade e ganho uma chave scoop né que é uma chave de de basicamente médios que vai cortar médios de seus médios mais cavados tem bypass e tem um segundo foot switch para acionar o que teve fãs hoje fender american traditional a reverbe civil spring reverbe da meta professor amplificador mini 8 da solo imps e esse é o meu som limpo e aí Se inscreva. 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 Vamos às nossas considerações finais. Se inscreva. 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 Octave Fuzz, que é mais pronunciado com o captador do braço, a partir da 12ª casa e tal, mas que você consegue identificar por todo o braço do instrumento com o mosquito. Pedal bem legal, pedal extremamente competente, mas um uma surpresa legal aí dessa nova linha da Fuma. Se você quiser conferir o review completo, o link tá aqui na descrição. Gostaria de convidar você também a participar da nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse, catarse.me barra pedra de efeitos. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. Eu não sei se esse vídeo tá saindo antes ou depois da virada de ano, então feliz ano novo pra todo mundo, um 2022 de muita música, muitos pedaços pra vocês. Valeu, até a próxima!